Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. No vídeo de hoje vamos falar sobre a comemoração de 200 anos da independência do Brasil. Já trouxemos esse assunto aqui no canal mostrando as possibilidades das futuras moedas que teremos ano que vem. Em relação ao seu design, mostramos também aquilo que não pode acontecer, que é o presidente da república na moeda, como acontecia antigamente. Seja lá quem for o presidente. Fato é que não pode mais acontecer isso em nossas moedas por lei. Nós mostramos detalhes sobre essas informações. Se você não viu nenhum desses vídeos, dá uma olhadinha para você não ficar perdido no conteúdo. Dá uma olhada no vídeo porque vale a pena você conferir. Essa data já entrou em nosso dinheiro, em nossas moedas, lá no tempo do réis. Então a gente pode observar que é uma data forte nas nossas moedas. Tivemos no cruzeiro também moedas comemorativas. E além de termos as moedas comemorativas da independência, tanto no réis como no cruzeiro, bem recentemente, nos últimos anos, nós tivemos várias moedas comemorativas, das Olimpíadas e assim por diante. Então moeda já deu. Então cédula é o foco agora. Outra coisa é o nosso sorteio. Não fica de fora do sorteio não, galera. Na moral, vale a pena você participar. É gratuito. O primeiro link é na descrição. Nós temos um sorteio a cada 5 mil inscritos aqui no canal. Toda vez que a gente bate 5 mil, a gente faz um sorteio. A cada 5 mil é um sorteio. E o próximo será quando atingirmos 75 mil inscritos. Dá uma olhadinha aí nos prêmios. Vale a pena, beleza? Bom, vamos lá. Já tivemos muitas moedas comemorativas nos últimos anos. A última moeda comemorativa foi a do Beija-Flor, comemorando 25 anos do Plano Real. Está muito recente, em 2019. Ou seja, além das moedas das Olimpíadas, que foram 17 moedas, a moeda do Beija-Flor faz muito tempo que não temos cédulas. Cédulas comemorativas, desculpa. Então assim, cédula faz muito tempo. Qual foi a última cédula comemorativa que nós tivemos no Brasil aqui. E olha que nem deu muito certo. Então realmente faz muito tempo que não temos cédulas comemorativas. E essa data é muito importante para colocarmos em cédulas. Como tivemos aí a cédula de plástico de R$10. A última cédula nova que tivemos foi do Lobo Guará. Não é uma cédula comemorativa. Foi uma cédula que também não deu muito certo. Por diversos fatores. Então assim, a última cédula comemorativa que tivemos não deu muito certo. A última cédula nova que tivemos também não deu muito certo. Então assim, está na hora de, digamos assim, redimir as cédulas comemorativas trazendo uma proposta bacana. E o Info Moedas trouxe, repostou na verdade, uma proposta muito, muito show de bola que nós precisamos comentar aqui no canal. A proposta teve origem aí na página Fagner Máximo da Silveira, beleza? Confere também a página dele lá. Assim como o Info Moedas, ele tem um trabalho muito, muito bom, tá? Vale a pena conferir de verdade. É bom a gente apreciar sempre um bom trabalho, um bom conteúdo, tá bom? Então fica a indicação do Info Moedas e a proposta aí. Olha isso! Achei muito, muito da hora. As cores, o design que a gente vai comentar, evidentemente. Claro, deixa no comentário já a tua opinião também, tá? Antes de você ouvir a minha opinião, deixa a tua, tá? Para que eu não influencie aí a tua opinião, tá? Mas agora eu vou dar a minha opinião. Achei muito bacana, tá? O design trazendo aí o Bicentenário da Independência do Brasil, 1822 a 2022. Trazendo aí a lembrança, digamos assim, o resgate histórico do Grito da Independência, tá certo? Aproveitando a cédula de 200 reais, seria um meio de melhorar o design da cédula de 200 reais em relação ao seu tamanho. Quem sabe a partir dessa cédula comemorativa nós poderíamos ajustar o tamanho da cédula, que veio um tamanho equivocado, por assim dizer, né? A atual cédula de 200 reais tem o tamanho da cédula de 20 reais. E para quem tem dificuldades de visão, né? E precisa identificar as cédulas pelo tato, foram aí prejudicados em relação a isso. Então seria uma forma aí de resgatar a cédula de 200 reais que praticamente você não vê sendo utilizada no mercado. Isso é fato, né? Você não vê essa cédula circulando. Pelo menos aqui em Recife tem gente que nunca nem viu. E em muitos outros estados do Brasil também. Já deixa no comentário aí, no estado que você mora, né? Se essa cédula circula. Então assim, como essa data já foi muito batida, digamos assim, nas moedas, né? No tempo de réis, no tempo do cruzeiro. Eu acho que fazer uma nova cédula é muito viável, tá? Talvez, quem sabe, não em 200 reais, mas em 100 reais mesmo. Uma vez que a cédula de 200 reais não deu muito certo. Enfim, né? São possibilidades. Deixa no comentário aí se você acha interessante na cédula de 100, na cédula de 200. Quem sabe em mais de uma cédula. Quem sabe trazer uma nova proposta. Assim como foi o caso da cédula de 10 reais de plástico, né? Que, infelizmente, embora não tenha dado muito certo. Mas foi uma proposta muito bacana. O design foi muito bem feito. Quem sabe a cédula em outro material. Enfim, são inúmeras as possibilidades, né? Deixa no comentário a tua opinião, a tua experiência. Quem sabe até uma nova proposta também de design, né? A cédula de 200 reais, ela não é uma cédula aí que a gente usa muito no mercado, né? Então, quem sabe, não poderíamos resgatar, melhorar essa cédula com uma proposta de cédula comemorativa, né? E essa proposta tá muito bacana, na minha opinião. Claro, a casa da moeda pode fazer de uma forma completamente diferente, mas também pode fazer de uma forma muito semelhante a essa, né? Vale a pena lembrarmos que a proposta da moeda do Beija-Flor foi feita muito antes de uma proposta oficial e tá aí, né? A moedinha Beija-Flor saiu oficialmente. Então, essas propostas, elas podem sim ser muito assertivas, né? Assim como foram em relação à moedinha dos 25 anos do Plano Real. Eu me lembro que o Collectgram postou lá, né? A proposta com a moedinha Beija-Flor e tá aí, né? Saiu oficialmente, a proposta foi, digamos assim, acertada, né? Saímos, tivemos a moedinha comemorativa dos 25 anos do Plano Real. Então, quem sabe também não poderíamos ter uma cédula comemorativa aos 200 anos da independência do Brasil e seria muito propício que essa comemoração dos 200 anos da independência do Brasil fossem colocados aí na cédula de 200 reais, né? Por que não? Então, essa é a minha opinião, muito viável, a proposta tá muito bacana e, pra mim, poderia ser exatamente assim como essa proposta, né? Deixa no comentário aí se você concorda, se você discorda, se você acha que a cor poderia ser outra, se o busto, né, de Dom Pedro I poderia ser outro, se poderíamos ter outras características, além do brasão do Império, né? Quem sabe o brasão da República com o brasão do Império, enfim, deixa no comentário a tua opinião e se você acredita que teremos ou não uma cédula ou uma moeda comemorativa de 200 anos da independência do Brasil, beleza? Se você assistiu até aqui, deixa o like aí no vídeo, ajuda o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as nossas notificações toda vez que eu postar vídeo, participa do sorteio, são mais de 5 mil reais em prêmios, não perde essa oportunidade gratuita, primeiro link na descrição. Valeu e eu te espero no próximo vídeo! E aí